Com o início da propaganda eleitoral no dia 16 de agosto, um aplicativo também foi disponibilizado para o recebimento de denúncias. A Beatriz Manfredini explica melhor sobre essa ferramenta para nós agora. Beatriz Manfredini. Lívia, o aplicativo é o Pardal, que está disponível para todos os tipos de celulares e que a partir dele a população pode denunciar propaganda eleitoral irregular. De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nos primeiros 10 dias de funcionamento, o Pardal começou a funcionar no último dia 16 de agosto, quando a campanha eleitoral nas ruas pela internet começou efetivamente até às 6 horas da tarde. De ontem, dia 26, foram 14 mil denúncias de propaganda irregular realizadas, feitas pela população. Cerca de metade, ou seja, cerca de 7 mil, dizem respeito às campanhas de vereadores, também de acordo com dados do TSE. Quem está no topo desse ranking é o estado de São Paulo, o estado que recebeu mais denúncias, no total 2.820. Depois nós temos Minas Gerais, com 1.559 denúncias, quase encostada no terceiro colocado, que é Pernambuco, com 1.559 denúncias. E depois, em quarto lugar, nós temos o Rio Grande do Sul, com 1.233 denúncias. São 14 mil, então, nesses 10 primeiros dias, todas são analisadas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando, então, que todo mundo pode fazer uma denúncia no aplicativo Pardal, mas que ele é destinado apenas para esse tipo de denúncia, propaganda eleitoral irregular. Outros tipos, como crimes, por exemplo, ou outros tipos de denúncia, tem aplicativos próprios para serem feitas, mas dentro do Pardal Móvel tem ali um dispositivo, uma espécie de botão em que as pessoas clicam e então são encaminhadas para esses outros aplicativos, caso a denúncia não seja de propaganda eleitoral irregular, Lívia. Falando de eleições ainda, Bia, a ordem de veiculação no dia 30 de agosto, primeiro dia de horário gratuito, foi definida em sorteio, a propaganda eleitoral obrigatória. Você tem esses dados para nós? Tem, Lívia, a propaganda para começar na próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, vai até o dia 3 de outubro, três dias antes do dia marcado para o primeiro turno, que ocorre no dia 6, e a ordem, então, foi feita por sorteio aqui na capital paulista, sorteio realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E quem vai começar a propaganda eleitoral gratuita, né, então o candidato que vai aparecer primeiro é o candidato do MDB, Ricardo Nunes, a federação dele, a coligação que chama Caminho Seguro para São Paulo, que tem vários partidos, PP, MDB, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza, e União Brasil vai encabeçar, então, a propaganda o horário eleitoral gratuito. Depois, nessa ordem, nós teremos a federação PSDB Cidadania, do candidato José Luiz da Atena, e em seguida teremos tempo de TV para o PSB de Tabata Amaral, e depois a coligação Amor por São Paulo, que é a federação que é composta por PSOL, Rede, PT, PCdoB, PV e PDT, com o candidato Guilherme Boulos encabeçando. Outros partidos que também lançaram candidatos, aí é o caso do Novo, de Marina Helena, de PRTB, de Pablo Marçal, do DC, do PCO, do PSTU e do UP, não tem tempo de TV, eles não têm ali os critérios obedecidos para conseguirem tempo de TV, então ficam de fora desse sorteio e da propaganda eleitoral gratuita. Lívia. Pelas informações, Beatriz Mafredini, vamos voltar à Brasília para ouvir o Zé Maria Trindade. Nos últimos anos, a gente tem batido tanto nessa tecla, Zé, sobre a relevância das redes sociais nas campanhas políticas, nas campanhas eleitorais, e com o passar dos anos, a cada nova eleição, parece que esse peso das plataformas digitais fica ainda maior. Mas na sua opinião, essa propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV ainda cumpre um papel essencial para definir os rumos das eleições? O que você pensa sobre isso? Não há como negar que a internet mudou a maneira de se fazer campanha política no Brasil. Barateou, mudou ali o jeitão de se fazer programa político, mas o horário de rádio e TV ainda é muito importante. Esse debate, ele se acentuou muito nos últimos pleitos, né? E a conclusão é de que vale a pena investir. Eu, particularmente, acho injusto o critério de distribuição, com base no tamanho do partido, no número de deputados, senadores, enfim, da estrutura do partido, já que a Constituição fala em igualdade de armas. Se um candidato de um grupo de partidos que tem uma quantidade maior de parlamentares, tem um tempo maior de rádio e TV e tem também muito mais dinheiro para aplicar na campanha, não há igualdade, ou seja, paridade de armas e sim uma desigualdade. Veja bem que a TV e o rádio são importantíssimos, principalmente em setores onde a internet não chega e, principalmente, em alta audiência, imagine, num jogo de futebol ou numa transmissão importante de rádio e TV, entra a propaganda eleitoral, que é aquele bloco fechado, e também aqueles textos-foguetes que são as propagandas rápidas fora daquele horário tradicional de rádio e TV. A notícia boa vem aqui do Distrito Federal. Nós não temos disputa eleitoral neste ano, né? O Distrito Federal só tem governador e deputados distritais, que seriam os deputados estaduais, não temos vereadores e nem prefeito, portanto, estamos livres desta chatice que é o horário eleitoral, que parece um país distante, onde todos gostariam de morar. Tamanhas as mentiras e as desorientações da realidade que aparecem. Mas, de qualquer maneira, Lívia, é sim um momento muito importante, uma demonstração ali e uma tentativa de reação dos grandes partidos.